Abertura Você tá bem? O que que tá acontecendo? Tamo tentando descobrir Acho que alguém deve ter prendido a gente aqui Meus caros cidadãos Estamos declarando Estado de emergência Aqueles com sintomas de hemorragia nasal E alucinação visual ou auditiva Devem entrar em quarentena Eu tô infectado O que tá acontecendo? Você acha que eles são os únicos se transformando? Quem vai ser o próximo? Ele vai ser a arma mais forte que temos A gente tá desesperado agora Mas ainda estamos vivos E vamos resistir e lutar até o final Tem monstros que não agridem pessoas Um monstro é um monstro Não é uma doença É uma maldição A gente tá desesperada agora 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 Obrigado.